Uma coronhada, ó. Caralho! Mano, peraí que o jogo tá com... ...muito FP. Deixa eu tirar o... Você me chute de novo e eu vou derrubar. Me matando, mano. Tô. Beleza. Ah, vamo. Tá um pouco estranho o jogo, mano. Rapaziada, vamo fazer uma live aqui de Left 4 Dead. Dois, né? Dois. Vamo começar aqui. Opa. Pegar minha arma. Aqui pega no E, né? Pô, tem uma frigideira aqui, mano. Pegar minha cura. Beleza, vamo lá. Tá eu e o Christian aqui. Jogando. Tá. Fazendo os ajustes finais aqui. Beleza. Tereza. Pô, tá funcionando, né? Tá funcionando tudo. Beleza. Bora, mano. Quem é que tu te metendo na frente do tiro? Ô, tu tá... Caralho, ele sugou 4 da minha vida esse tiro. Me sugou 6, seu... Seu... Bora, bot. Cara, como é que... Ué, meu amigo. Sobrou um negócio. Sobrou um bagulho. Químico tá indo sozinho. Os bots estão entre os parados de mim. O bot é tudo... Mãe do negão, né, mano? Tá. Doido. O bot... O teu jogador falou pra economizar bala, mano. Porra. Beleza, mano. Se quiser ir jogar hoje assim, olha. O que é que você fez? Não. Pegou as curas? Não. Peguei. Só que sobrou uma lá. É. Sério? Sério. Não vou usar aqui. Vou me curar e vou pegar. Pera, pega. Burrão, tô. Puxa. Ok. Tá precisando de cura. Tá mais no começo do jogo. Matei 100 zumbis sozinho, mano. Me respeita. Só contei. Porra, por ter botado o bagulho aqui no botão do mouse. Tá. Vai, vai, vai. Vem embora. Vem embora. Ai, o grandão. O bot. O bot quase morre. Retiro. Não vou. Retiro. Viaja dehin. A этого me on topo. Pelo menos um dano. Vou apetá-lo. Vai! Será bem. Ei, Nick! Esse foi a minha cara que tu atirou. Você não pode apetá-lo. Eu posso energizar ele. Eu posso energizar ele. Eu posso energizar ele. RELOADING! RELOADING! I'm down! I need a hand! Thanks. No problem, Nick. He'll probably put this to better use than me anyhow. Alright, now I'm back. Weapons here! Weapons here! There we go! Weapons here! No problem, Nick. It's all right. Nice to meet you! I've never seen this one! We're gonna be afraid of the nasty! Voltou, hein? Ah, não, não morri, não. Morreu sim, o cara que... O jogo me chamou de ausente, mano. Que bom, pelo menos aí. Voltei, vamos. Eu acho que é a máquina que a gente controla. É pra cá? É pra cá? Não, é pra cá. Ah, tá. Oh, a gente jogou no jogo de zumbi aqui e tal. Cheguei lá embaixo. A lâmpada tava piscando lá da garagem, mano. Cara, acho que é pra esse jardim aqui, hein? Estou tirando o carro. Ai, pulou em mim. Sério, mano? Sério? Sério? Por que tu fechou a porta? Imagina o zumbi não entrar. Come on, y'all. Get inside. Pô, tem granada aqui, hein? Ah, já terminou? Na hora que tava vindo o charger. Charger, bro. Porra, isso é foda. Sete infectados especiais. Pô, foi curta essa aqui, não foi? Foi, foi. Nem rápido que a gente chegou, não. Mas tu tá no dois, pô. Não tá no dois ali, ó. Paróquia dois, não é isso? Paróquia parte dois, mano. Parque. E é parte um. Não, mano. É agora nós vamos pra dois, entendeu? Ah, esse aqui é o próximo. Ah, carregando, né? Isso, carregando. Tu não sabe mais ler, não? Eu não li, cara. Porra. Foda pra ti, então. Carregou. É que tá tão escuro que eu pensei que nem tinha que arregar. Caralho. Mete esse brilho aí, hein? Por que tá metendo a bala? O bot tá metendo bala, mano. É, o bot tá me atirando. Pegando em mim também. Pô, tem um zumbi policial que não morre, cara. É. E aí, como atira na cabeça, né? Não fica tão fácil ele. Quer atirar onde? No cu. Deixa eu... Eu sou... Já recarregou a tua vida aqui? Tô recarregando. Costumado a atirar na cabeça. Ó, tem alguém que tu já recarregou. Tá sobrando uma cura de novo, cara. Uh. Isso vai me manter forte. Como é que tu tá? Tu tá com mais life que eu? Tô com 89. E tu? Tô com 98. Eu vou usar essa aqui. Mas eu não uso. Não uso. Como assim? É aquele remedinho aqui. Ah, tá. Então toma o Viagra aí, vai. Agora eu fiquei com 97. Bacana, não estuda, né? Sendo que... Gente pra caramba. Jogo trollão, né, mano? Ô, tá passando o jogo aqui. Vai. Mano, o cara não vai morrer mesmo, não. Vai abrir essa porra. Não, não vai morrer mesmo, não. Pô, esse jogo não é muito fácil, não, né? Cara, eu acho que a dificuldade dele é gradual, entendeu? Gradativa. Tipo, a primeira parte é sempre bem facinho. Aí a segunda é um pouco mais difícil. Quando chega na última é aquele caralho, ó. Não, eu digo assim. O zumbi morre rápido, certo? Mas tem muito zumbi. Ih, ele compensa na quantidade, pô. Compensa na quantidade. Aí tem que recarregar. Ai, tu faz uma vida aqui, cara. Ui, eu tirei no L. Eu tenho que usar, mano. Eu vou usar, então, porque eu tô com 75 já. Tá morrendo muito rápido, mano. Pois é, né? Vou escolher o Julius na próxima vez, mano. Ok. Vai. Tem seringa, alguma coisa? Tem um remédio? Tenho, tenho... Tenho a... Ah, isso aqui, ó. Ah, eu já tenho esse. Ah, eu já tenho esse. Bora. Tu ouviu o grito? Eu escutei o grito dele. Ui, ai, o grandão. O Charger, sei lá o nome desse. É, esse é o Charger. Ei, ei, ei. Ei, sério? Como foi que o jogo traduziu o Boomer? Boomer? É? Infadônio? Não, não era. Caraca, é infadônio. De onde tu tirou isso, cara? Não, mano. Só avança aqui. Pra cá, pra trás, tá difícil. Só avança. Vim atrás do Spicker. Não, o jogo traduziu o Boomer pra Golfo. Um gordão. Não vou me atingir. Parece que ele vomita. Mas é que o Goofo é isso, né? É o vômito, tá certo? É, mas é engraçado, né? Mas é muito engraçado o Goofo, né? Goofo. Mas pior seria, tipo, ao pé da letra, né? Se fosse o vomitador, por exemplo. Porra, esse é melhor. Não, ia ser melhor, né? Não? Não, ia ser sério demais. Esse jogo não pode ser levado a sério. Esse é sério. Ai, bruxa. Bruxa, tô escutando. Tá aqui, na minha frente. Eu vou dar uma paulada. Não, não, deixa eu jogar fogo nela. Cara, essa arma é uma merda, velho. Quem inventou essa arma, velho? Quem teve a ideia de usar essa arma? Horrível, mano. Lá vem ela, lá vem ela. Vou correr, eu vou correr. Corre, corre, corre. Atire, atire. Olha pra mim, olha pra mim, cara. Eu tô correndo dela. Cadê ela? Ela vem. Ah, ela me derrubou, caralho. Não deu, mano. Ela é muito rápida. Eu tô correndo, eu tô falando. Olha eu, olha eu. Eu tô correndo dela. Quem tá te levantando? Oxi, eu tô mais perto, seu... Seu... Se cura agora. Não mexe com essa bruxa mais, mano. Na moral, mano. Não, mano, não tem graça ver a bruxa e não mexer ela. Tá doido. Nossa, que susto, cara. Que susto, mano. Olha, que isso, velho. Não acaba? Mano, o charge veio te levando e me bateu. Ai, eu vi. Bom. Eu vou lá pegar o remédio, cara. Será que dá? O que é que era o remédio, Christian? Era aqui. Era por aqui pra onde eu tô voltando ou não? Não, é aqui. Já achei. Achou? Já. Achei o caminho. Só não achei o remédio. Achei o remédio. Achei o remédio. Vamos, vamos, vamos. O Rochelle tá aqui comigo, viu? Paceira. Bora. Avança aí, avança aí que eu te alcanço. Avança aí. Tu e teu amiguinho aí. Tem um aqui no chão. Achei o remédio. Não queria um. Eu já peguei, mano. Mas eu posso usar e pegar o outro. Ok. Sabe o que é pior? É que tinha um... Caramba. Mano, me salva. Caraca, cara. Sou muito azarado. Ah lá. Já tava vendo ele pulando. Aí quando eu tentei atirar nele, ele pegou e pulou em ti. Eu queria voltar pra pegar uma vida, pô. Tinha uma vida ali. Sério? Uma vida vermelha mesmo. Então bora, bora lá, bora lá. Não, não. Não, tá doido. Esse jogo é pior. Quanto mais tempo demora, pior. Então vai. Então vai pra frente. Bora. Ih, não é pra cá. Ele puxou a água, Rochelle. Eu meti a granada. Eu meti a granada. Boa. Nossa, tem uma porta. Alguma coisa aqui pra mim. Aqui, a vida. Tá cheio de vida aqui. Oi, tu estás? Ah, já te achei. Oi, tu estás? Eu vou usar. Caramba, essa fase tá muito facilitada, cara. Sem sacanagem. Tu botou no fácil, cara. Não, não, não. É a fase mesmo que dá vida, pô. Olha. Matei a cuspidora, hein. Ah, ele veio daqui, tá certo. Tá pra lá. Bora. Bronde? Que bom que ela veio dali. Ela ajudou, ó. Tá aí onde eu entrei no beco. Ah, tá. Caralho. Ih, meu amigo. Uh, tu tem granada? Tenho aqui, mano. Joga aí. Isso é molotov, mano. Ah, não joga a mesma coisa. Ah, aquela lá é boa, aquela aqui. Eles vão cheirar. É a pergunta, né? Aham. Eles vão cheirar. Parece que eles são cachorro. Eu tô chutando o boomer, viu? O... Ai. Já mataram com um assento. O que é isso aqui? Ih, tanque. Explorou o tanque. Falei. Ai, caraca. Eu ia me esconder atrás da pilastra, mas não deu. Ele é muito rápido. Sem bala. Acabou a minha bala? Vou matar ele. Ele tá me focando. Isso, isso. Pode der. Ué? Não apareceu quem matou. Na tela. Acho que porque... Foi o dano de todo mundo junto. Nossa, aí é... Não aparece? É, tô inventando. Não, tô inventando isso na minha cabeça. Pegue o vômito? Por que pegue o vômito, Christian? Porque... Ah, tem o vômito de gofo. É, isso. Tu joga e chama todo mundo. De gofo. Tem até uma missão. Eu lembro que tem uma missão que tu joga no tanque. É... Fecha a... Fecha a porta quando todos estiverem. Tem o quê? Não olhei. Vem, vem, entra, entra. Ah, já é o safe aqui? Já é o safe? Ah, pelo amor de Deus, né? Vou dificultar isso aí. A cura. O que é a seringa aqui, mano? A primeira-aida aqui. Quer melhor a seringa ou a pílula? O que tu acha? Eu gosto mais da seringa, porque a seringa é da... A corrida pra ti. Verdade, né? Pode fechar a porta, tá? Abra uma porta pra sair do trailer? Oxi! E aí? Ah, mano, não passamos de parte. Espera, espera. Ah, tem a outra porta aqui. Entendi. É, espera, espera. Que eu vou usar essa vida e vou pegar a outra. Pode segurar aí. Não tem munição aqui, não? Tu não pegou? Deixa que eu pego, então. Vou me injetar uma aqui e pego essa. Eu peguei, mano. Pegou? Aqui tem vários. É... Pega. Um, dois, três e... Vai. Pega, eu pensei que ia passar de parque aqui, mano. Fudeu que eu troquei de arma. Desative o alarme. Entendi, mano. Desative o alarme, mano. Tô indo aqui. Vou meter a seringa, eu acho, hein? É, melhor. Pra dar uma corrida mais rápida. Meti. Boa. Tem mais. Tem AK-47 e tem pilo aqui. Uh, beleza. Peguei AK. Boa. Oxi! O barulho do jogo ficou estranho pra mim. Ficou pra ti ou não? Não. Ah, eu tenho granada aqui. Peraí, deixa eu jogar a granada pra trás. Mano, me... Pegaram, né? Pera, pera, pera. Eu não sei o nome desse. O que eu tenho? Esse é o Rampart. Boa. Beleza. Cara, como é que sobe nessa giromba, mano? Ah, já chego. É, quer que eu... Juste... Stop shooting me. Cara, olha esses zumbis, mano. Mais naipa aí, hein? É... Tem vômito de gosto, não esquece. E aí, uso pra quê? Você usa pra chamar a atenção deles pra um lugar só, entendeu? É tipo, eles vão tudo cheirar ao mesmo lugar. Ah é? Joguei, joguei, joguei. Boa, boa. Já bem que o olho. O card já tava subindo aqui. Ele montou Love aí? Subiu. Ih, ele subiu. Fudeu. Meu amigo! Meu amigo, ele voou todo mundo. Ele voou todo mundo. Mano, ele voou todo mundo. Cara, eu morri, hein? Não, tenho vida aqui. Vou cair. Meu Deus, maldito. Tô me curando-se. Tô me curando-se. Tô me curando-se. Cara, eu não tô matando ninguém, hein? Fala pra você. Ô, velho, o que é pra fazer agora, cara? A gente tem que fugir, mano. Mas pra que lado? Ah, tem que ser lá em cima. Ah, acho que não. Eu acho que a gente... O cara atrasou a gente, mano. É aqui, mano. Foi culpa do charge. É aqui pra dentro, é aqui pra dentro. É aqui, é aqui. É o estabelecimento. Reload. Reload. Eu amo. E aí, isso é o que é para a gente. Tem... Molotov. Não, não é safe, não. Eu sei que já era safe. Não, eu tô com o caminho. Nossa, olha o... Caça... Oxi, quem era o gordão? Explodiram o gordão, cara. Reload. Que que eu tô parado? Eu não consigo correr. Tô me curando aqui. É pra cá, é pra cá, é pra cá. 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 Aqui, ó. Tão vendo aqui? Vem, vem, vem. Próxima parada, eu vou mexer no som do jogo. Tiro tá muito estranho. Olha. Aquele freio está indo até o nosso caminho. Não, agora eu tô normal. Ou eu acostumei? Bora, Rochelle. O jogo é muito alto, né, mano? O jogo é muito alto. Ush! We go! Ei, moleque, eu sou foda. Só tô sendo o melhor da partida, todo tempo. É verdade, mano. Opa, peraí. Olha só o dano dela no tanque. Foi quase. Caraca, só Rochelle, mano. Olha aí. Eu acho que foi o que ela queimou, né? Eu dei mais pra ela queimou. É, na queimada. Olha aí. Rochelle deveu pra mim nessa, hein? Pô, nem vale a pena essa... Essa escopeta, né, mano? Demora pra caramba pra atirar. Mano, mano, filho da puta. Só vamos pegar o vidro. Tá bom. Eu abri. Pega, boa. Você tem que continuar caindo no freio. Reloadando. 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 Ah, caramba. Os zumbis estão muito rápidos, cara. Reloadando. 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 Igual. Pequenininha. Não, se agachar, ela fica bem... Ah, tá. Tá boa, né? Escondar também, mas ela é melhorar. Nossa, eu matei o Jockey muito bonito agora. Eu vi ele só que só me rebalando aqui de cima. Pum! Tem uma tão love aqui, Christian, eu acho. Tu já tem? Não, não. Pega aqui. Onde eu tô? Ah, que pina. Dá, tá aqui, ó. Molotov! Aí, ó. Falei, Molotov. Boa. Falei. Falei, é. Tem o boneco falando, olha. Falei. Molotov! E agora? Que isso aqui? Mesma arma que eu tenho? Cara, eu não gosto dessa arma que tá aí no chão, mas eu peguei por causa que tá cheio de munição, né? Ah, não. Ela é boa, ela é boa. É a AK-47, tipo. Não é a AK-47. Oxi! Não é a AK-47, tipo. Gol! Ah, mano. Esse Joker tá de brincadeira, né? Só pode ser o Coringa, isso mesmo. Reload. Molotov! Reload. Pílula está aqui. Reload. Vou pegar a outra aqui. É bom. Oh, vou pegar o gás, hein? O cara pegou na minha frente. Ah, só tinha um? Eu pensei que eram dois. Eu falei, Vitor, você sai. Verdade, está indo bem. Não, mano. Nossa, explodiu alguma coisa lá dentro. Ainda bem que eu não entrei. Ahn... Eu estava passando pelo Clue Shorts do YouTube. Aí eu vi um do Alanzoca que ele estava jogando. Eu sei que jogo de tiro com o cara e tinha uma granada perto dele. Ele falou assim... É DayZ. É, isso aqui explode. Aí o cara falou, Ê, pô, explode. Cuidado, não passa perto. Pô, eu passei por cima, mano. Foi Deus que me ajudou. Aí o cara falou... Acho que não tinha explodido. Aí o cara chegou lá perto. Matou os dois, né, velho? Matou os dois. Caralho, muito bacana. Caraca! Ele focou em mim, Christian, me ajuda. Cara, eu morri, viu? Cara, ele é muito forte, cara. Literalmente o tanque, né? Não, o bot, ele é muito... Ele cura muito rápido. É, ele cura... Ele te levanta muito rápido. Não dá tempo de chegar antes. Olha aqui, ó. Pra gente pegar munição explosiva aqui, ó. Ó, é... Tu tem vaga pra Molotov aí? Não, eu tô com um aqui. Eu ia até jogar nele, mas ia pegar fogo em tiro. Eu não quis jogar. Não, porque tem... Jogar aqui embaixo. Porque eu peguei a bomba caseira. Ah, eu vi, eu vi. E aí... Vou jogar ali embaixo. Nada. Pega lá, pega lá. Pega lá, pega outra. Porra. Tem munição? Ah, já peguei. Munição, munição que explosiva. Eu não tinha pegado, mano. Bora. Nossa. Tchau. Não vai para a vaga me pegar. Não vai para a vaga. Não vai para a vaga. Desculpa, não vai para. Sim, desculpa. Muita. Você me derrota. Tinha me pegando. Vai para a vaga. Cuidado! Nossa... Nossa, Christian, sério? Tá caro fogo não, né? Foi tu que jogou. Não, tinha um fogo, Leso. Lança granadas, meu pai. Motosserra. Motosserra. Pra onde é? Espera. Diretando da granada. Colheita, 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 colheita. Reload. Vou fazer minha colheita aqui. Colheita, 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 colheita. É pra cá? A gente veio daqui, mano. A gente veio daqui, é pra lá pra trás da casa. Vai, vai, vai. Isso é por baixo, né? Colheita, colheita. Opa! Opa! Mano, tu vai tacar essa granada em mim? É, exatamente. Ó, tem coisa... Tem uma pá aqui. Tem uma pá, mano, no meio do jogo. Não é pra cá não, mano. É pra cá. Mano, tem um buraco. Será que é nesse buraco? Não, não é. É. É que tá tudo apontando pro buraco. Reload. Tá aí, gente. Meu Deus. Era aí mesmo? É. Meu Deus. Reload. Que isso cara? Tô dando tiro aqui na nossa cabeça. Todo escuro, mano. Protegi, protegi, protegi. Ai, isso é o pior lugar pra se ter uma porra igual a esse que eu tenho, porra. Que... Vou dar tiro pra pegar em mim. É verdade. Olha aqui ó, escada, 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 escada. Mas se for perto da parede, mano Eu fui pelo lado errado Impressionante Cuidado onde a Carlos tem alarmes Eita, porra Não é pra mim, rapaz Ai Reloading A Alice vai morrer A Alice não Ô, Alice Pega, boa Boa, Thiagão Não fui eu? Foi tu, apareceu ali, ó Onde que apareceu, mano? Tá no meio da tela, mano Não, pra mim não aparece, mano Aí como não há prova, não fui eu, mano Felizmente Tá bom, então Olha, eu peguei munição de explosiva Como é que eu faço? Eu tive que botar no chão, igual como se tu usasse a... Aqui, ó Explosiva 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 Eu pulei em cima do carro, cara Que jogo realista, mano Tá vendo? Um charger ali Pra onde agora, cara? Tá um, mano Caralho Entendeu? Assim A gente tem que ir pra onde, mano? Acho que a gente tem que ir direto aqui, mano Você não é dos carros, né? Procinha Põe Põe Cielo Tá vestido igual um zumbi? Agora Eu matei o cara e apareci que foi a Rochelle Impressionante, isso, viu? As armas estão em frente! Estou tendo uma arma de máquina. Você está indo para o carro! Tem que retirar! Toma o molotol! o amor e e aí e vai gastar o tempo não eu não tenho tenho o que ela aqui que coisa tem uma top aqui ó eu sei o que bicho fala a foi e aí agora ele puxa é um elevador aqui ó daqui ó daqui a escada e aí e aí e aí e aí o 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 a gente veio daqui ó o que que eu falei que eu ouvi ela ela tá lá na pista não o e pista mano e na pista aqui e lá em cima não ela tá pra casa direção que não dá pra apontar né se jogar e e e e e e e e e a e e a e e e e e e e e e ele falou ele falou it pode atirar o nela não não vou jogar essa nossa ajuda quando o cara tá me o cara que porcaria mas o que é o meu não eu tomei um analgésico aqui mas não vai adiantar muita coisa não viu é o analgésico ele não é passageiro só tem mais um aqui tem molotov viu tá bom mano bora acho que a gente vai dar a volta que vai encontrar com ela do outro lado acho que é isso não tá grande cheio pra frente vocês estão longe agora na galera aqui eu tô correndo eu tô correndo eita caramba e aí meu deus a morreu ele é fraco eita caramba ele é fraco jockey né mano é eu tô morrendo eita caramba que susto mano é isso opa é isso mesmo a gente vai dar a volta mano os cuisos rubra Você caiu pior após a noite. Mechou qual? Não. Eu quero a Rochelle. Eu quero a Rochelle. Eu quero a Rochelle. Eu quero a Rochelle. O caçador quer pular em mim. Pulou, mas eu matei ele, pessoal. O protetor. Eu vou me curar aqui, peraí. O cara quer morrer, impressionante. Mano, ela tá aí. Ela tá pra aí. Cuidado. É pra cá, pra esquerda, a fase, ó. Pra cá. A Rochelle tá quase morrendo, cara. Bora embora, mano. Bora. Achei ela. Achei ela. Ela tá do outro lado do muro aqui, mano. Vou mexer com ela e vou sair correndo. Você tá sem vida. Eu não tenho bala. Eu não tenho bala. Desclitter ali, desclitter ali. Lá em cima. Olha, olha, olha o Jockey. Olha o Jockey. Não estou morto ainda. A gente veio da onde? Que nem sei da onde a gente veio, mano. A gente veio daqui, ó. Horda. É. Ah, tá vindo do outro lado também. Reload. Reload. Vamo, vamo, vamo pra frente, vamo pra frente, senão a gente vai morrer. Vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vou tomar mais uma Mouser. Ok. Vou encontrar um pouco de primeira vez. Beleza. Ah, mano, acabou a munição muito rápido, velho. Olha o tanque. Ah, não. Charger. Charger. Ah, eu abrigo aqui já. Eu vou entrar, mano. Presta aí que eu vou mexer com ela e eu vou vim pra cá correndo. Entra aí que eu vou mexer com ela e eu vou vim pra cá correndo. Duvido, duvido. Tô te falando. Duvido, duvido. Vamos clicar essa porta. Pera aí que eu vou atirando, eu vou atirando nas costas dela. Vai. Bora. Tudo bem. Isso vai me manter firme. Eu odeio as bruxas, mano. Se o cara estivesse na idade média, ele ia ser... Acho que dá pra... Acho que dá pra vela por aqui pelo buraco. Não, não dá. Tem que ser por lá mesmo. Caralho, é muito longe pra correr. Não, não mais dá. Se tu for na frente, eu vou atirando atrás. Se tu for na frente, eu vou atirando atrás. Ih, caramba! Matei o Boomer. Ué, ela tava aqui. Me pegou... Me pegou o cara do Smoker. Eu salvei, mano. Mas tu não matei ele. Não. Ele tá vivo ainda, gente. Tirei na língua só. Boa. Nice. Matei. Mano, ela se escondeu, cara, né? Ela se escondeu. Tá bom, mano. Bora embora, mano. Porra, mano. Dá pra ter matado aqui. Olha aí, olha aí o caçador aí, ó. Tirei voando, mano. Tirei voando, mano. Tirei voando, mano. Tirei voando. Ah, não. Não acredito que ela fugiu. Não existe isso, mano. Ela tá aqui. Ela tá chorando, peraí. Veio algum buraco aí pra... Cara, tá nesse... Aqui, achei. Achei, Christian. Aqui, ó. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Mira nela ali. Ela tá se mexendo. Ela tá se mexendo. Passou pra esquerda agora. Talvez nesse aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dá pra pegar ela. Onde eu tô? Tem um splitter aqui em cima. Atira, cara. Tinha que matar o... Mano, aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai, vai. Tô vendo. Vai. Vai, 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 vai. Vamos matar a horda, mano. Vamos matar a horda. Vai atrapalhar a gente de correr. Já, já. Vai, 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 vai. Meu amigo, que grita é esse? Esse do grito é especial. Eee. Caralho, a gente pegou. Matei, matei. Não, não pegou não, mano. Foi tu, quer dizer. Agora ela sumiu do buraco daqui. Pô, cara. Daqui a pouco parece um jockey na cabeça aí. Não dá pra ver por aqui. Não dá pra ver por aqui. Conseguiu ver ela? Não, não. Um grandão. Nossa O cara deu de cara na parede O cara foi driblado Christian, acha logo essa Bru Mano, tu que tava achando ela bacana Ah, ela se escondeu, né, cara Mano, o tanque é o tanque aqui? O tanque deu de cara O esmagador Charger Lá vem o jockey Esse risinho dele chato pra caralho Bora, mano, acha o cara O cara não, a bruxa Achei, não é Tava correndo ali Ela não corre Achei Não, não era Saiu correndo, saiu correndo Então não era Ela corre, né Não, mas sem mexer Ela não corre Essa bruxa é tipo Uma pessoa que Virou zumbi Perdeu filho, sei lá Não sei as histórias deles Uma mãe que perdeu filho Antes de virar zumbi Cara, ela foi muito pra longe É muito mesmo, olha Esse bicho vai voltar, mano Bora louco Terminar isso, pelo amor de Deus Vai ter 300 ordens A gente vai perder Nossas curas Rochelle tá morrendo Olha o Julius, cara Tem que proteger a Rochelle, velho Lá vem o zumbi Fudeu O Julius é meu O Julius é meu O Julius é meu O Julius é meu É um facão, mano Aqui Eu achei Eu acho ele morrendo Nossa Eu deixo o Julius levantar ela lá Ih, caraca, o Joken me ajuda O Joken Nick, você me atrapou Pra ver que o cara tá lá Mano, ela tá muito pra cá pro começo Não vai dar tempo de correr Não, a gente mata só Não tá pra cá, viu Nossa, tô sozinha Ah não, pera Aqui, ó Tá pra cá, ó Tô ouvindo Ah, tá ali ela Tá ali ela Tá vendo? Atrás da Atrás dessa igreja aí Vai Atrás da igreja Ah, já ele falou Que vai dar um motivo Pra bruxa chorar, hein Eu só quero Carreir a garota Vai, mano Vai Caralhine Nós temos uma cunha 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 Ali, eu vou matar ela Dane-se, vai Vamos Preparar aqui Que vai ter que correr Dane-se, vai Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Não pega o tiro Aí, vai, vai, vai Vou correr, vou correr, vai Bem pra aqui Ela tá indo atrás de mim Me ajuda Olha ela, aqui É, vai, vai Cara, ela demorou demais Vou chegar Ela ficou girando Atrás da gente É, não é pra ir, tá? É sim É? É? Caraca, a gente deu muito Ih, caramba Sai correndo Espera, joga aqui, ó Bora Vai, vai, vai Nossa, atirei na perna do Zumba Ai, mano Mateu fumaça Nossa, mano Nossa Foi double kill Tu matou o Golfo? Eu matei o Golfo Não fui eu não Sei Eu tava atirando nele Aí, do nada O Joker passou na frente Eu matei o Joker Aí, o Golfo já tinha explodido Eu acho, né? Bora lá, bora lá Perdi só quatro Já passei Já passei Bora fechar a porta E sai pra fora Caiu a Zé Ruela A Ruela eles levantam, mano Relaxa Oh, gol do Flamengo, hein? Gol do Flamengo? Uhum Vou tirar o áudio da live Arrasca a E, tem Peraí, Christian Deixa eu só ver o gol Rapidinho Toma Nossa Mãe do céu Meu amigo Mas foi um golaço, Christian Meu Deus do céu Ó, foi o gol mais bonito Que eu já vi hoje, mano Mas eu só vi um gol hoje Um gol mais dano pro tanque Porra, eu sou foda Dano ao tanque Caraca, mano Que isso? Claro, ele ficou te massagrando Na parede Eu fiquei fuminando Olha aí, moleque Tu é doido Causou mais dano Ai, mano Ficou perdidaça Essa bruxa aí Olha ela, hein Olha só A quantidade especial Que a gente matou De tanta vez Demorou Quanto? Ele está subindo 15 segundos Vai usar Vai pegar um Eu não vou usar, não Só o Vitor Com na mão Assim Um pouco esperto Eu não Eu não Coloca vou aqui, não Olha só Todo cara tá mentindo Nem é Nem é Nem é Tiozão tá do meu lado Eu não queria me matar, mano Reloading Minha esposa Reloading Acho que eu vi minha ex-esposa Como assim, mano? Reloading Reloadando. 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 Parem de nos bombardear Achou? Não, mas eu peguei um É o Chave chorando? É Pra cá, pra cá, achei Oh, bora nomear essa bomba de Chave chorando? Bora Seu polícia, meu amigo Deve logo matar essa dada no policial Não, não Parem de nos bombardear Ó, tem um PPP, hein? Ah, não é, mano Era Motolove, mano Nossa Snipe Ah, pegou a Munissa, né? Outro choro? Não, não Não Eu desci Família Família Família, valeu Eu aqui em cima tô me sentindo igual com a gente no Cyber Hunter Eu tenho que pular de cima Ou, Cyber Hunter depois Oh, Cyber Hunter depois Oh, eu tenho um Chave chorando aqui, tu quer? Quero, 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 quero Quero Peraí Onde é que avança? Ih, encontrei um tanque Peraí Onde é que avança? Peraí Peraí Não mexe não Não vai, não vai, que eu acho que ele tá paralisado ali Tá bugado Paralisado? É, literalmente... É o Chave de novo? Nossa Usa o tanque Vou me curar Ai, não Vai se curar assim, não te preocupa não Ele não morre, cara Matei, mano Matei, não Morreu Acho que eu matei, acho que eu ia no chão, fumado Matei Obrigado Obrigado, hein Deixa eu me supurar Supurar, falei Eu acho que eu ia curar Eu vou me curar Você que tinha morrido, cara Demora muito pra morrer Quando tu pegou o Chave chorando, tu não tinha outra bomba? Jogou alguma coisa no chão? Eu joguei Motolove nesse cara aí, que por isso que ele tava queimando Ai, mais um Acabou com a Rochelle, mano Eu escutei o barulho dele muito A Rochelle foi muito, velho Mano, tem um violão aqui Meu Deus É uma guitarra Tá Cara Eu acho que é a última parte essa Bora subir, bora subir Bora subir Bora subir Eu vou subir Eu vou subir Meu irmão Lázaro falou subir Já tô cantando o hino aqui, né? Que eu tô com medo já desse Já tá indo pra glória já A bruxa Não era, era uma zumbi mulher Nossa 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 Nossa, eu tô muito no meio da galera, mano Peguei Muniça aqui, hein? Muniça aqui, Clichão Amo Amo Quanto vai? Vai onde tiozana? Tiozana não Cara, traz o time Meu Deus Alguém está elucida Joga lá Onde não é? Sem choca Nós temos molot wr O queいうこと Vai apropriá Tem motor A Boca A Boca A Boca Joguei no chão. Joguei no chão. Cara, eu joguei fora meu choro do chave, mano. Aí no chão, Christian. Embaixo de mim. Ah, tá ali, ó. Embaixo de mim, no chão. Peguei. Calma que eu já tava subindo. Aí mesmo. Peraí que eu tenho que usar aqui, ó. Nossa, tá cheio de gente aqui em cima. Eu não tinha visto. Ah, barulho do jogo. O barulho do jogo tá bem alto, viu. Dá um ask aí, dá pra mim. Nossa, de novo ele não tava me vendo. Eu atirei nele e ele me viu. Ô, Rochelle, não atira em mim, velho. Ai, eu caí. Não caí, não. Não caí, não. Não caí, não. Nossa, Rochelle matou dois com um tiro só. Sai, jogar. Viu. мds... Obvô, não cumpriram nada. O que aconteceu? Tem o Motolove aqui, peguei o Motolove. Tem nada aqui. Opa. Boa tarde, senhores. Mano, Choro do Chaves. Tô com uma Choro do Chaves aqui também. Pega aí, Rochelle. Pega essa Motolove aí. Não tô achando vocês aqui. Ah, achei. É pra cá, mano. Eu vou jogar esse fogo e vou andar com a Choro do Chaves. Você está indo. Boa, mano. Pega essa. Agora ele tá. Ah, eu vou jogar você. Ah, eu vou jogar você. Nossa, tu tá muito miado. Nossa. Tu tá escutando o barulho dele. Jamais imaginei que ele fosse um Jockey. Sai, sai, sai. Deixa eu jogar o fogo aqui. Vai. Pera aí. Olha, munição. Munição não, vida. Vou voltar muito. É vida mesmo. Vou voltar muito. Pera aí. Nossa, não tem ninguém aqui. Me põe o Molotov. Eu tenho ele. Ah, Chaneu. Ele vai morrer pegando fogo, coisa puta. Quem era? Mar morreu. Boa. Mar morreu. Virou o Civil Santos. Mar morreu. Mar morreu. Mar, oi. Voltar lá naquele quartinho. Cara, tudo igual esse mapa, mano. Não dá pra... Parece que a gente nem avança. Meu Deus. Nossa, mas a M16 é muito melhor que a AK. Nossa. Mas muito melhor, mano. Muito melhor. Nossa, mãe. Ela não chargou. Ela não chargou. Não, não. Nossa, você só riou, né? Ah, polícia. Onde você tem que me apressar? Ô, louco. Reloadando. Eu tenho uma cura. Mano, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. Vamos lá Um gordão, hein Tô chutando barulho dele, hein Uma galera, hein Todos pegam uma arma Deploy, deploy Deploy, deploy Meu Deus, vem, vem, vem Nossa A guitarra é muito forte Tá barulho da guitarra, tu acredita nisso? Boa Ah, não Me gofar e pulou em mim Relaxa, relaxa Vai ficar aqui Eu não sei onde é que eu tô Fica aí, parado, tem que ficar parado Vai, vamos Cara, eu vou guardar essa munição incendiária, viu Não vou usar, não Vou usar a guitarra até chegar alguém forte Acabou o primeiro tempo? Jockey around Ei, eu tô rodando Nossa Eu matei Eu caí Será que é pra baixo? É, é pra ir Ah, tá É, Choro do Chaves, vem, vem, vem Choro do Chaves, aqui embaixo Tem uma aqui em cima também Ah, é? Eu até joguei a minha Nossa, o Jockey pulou em mim, cara O Rochelle foi full time É, insta Tu vai pegar, né? Já peguei Não, eu peguei uma que tinha lá em cima Tem aqui embaixo Eu vou pegar então daqui de baixo Deixa eu usar aqui Usei Deixa eu pegar Bora Nem tinha tanto Pra cá Boa, tava tirando Porra O Goku Mano, eu tô Agampado Meu Deus E agora, pra onde é que é, mano? Pra cá, mano Pega a cura aqui, Christian Cadê, mano? Aqui onde eu tô Parado em cima da cura Oh, roubaram a cura já O Elis tá se curando Eu tenho uma cura Bora, bora Bora, bora Bora, sai Sai, sai, sai Fica no cutinho Fica aí, fica aí Fica aí Nós dois no mesmo canto Vamos, bora Porra, o Elis não se curou Esse vagabundo Ele pega a cura Não deixaram, zumbi Não deixaram Lá veio o Charger Lá veio o Charger Eu vou sair da sua mente Você me deixou Pipe a minha Nossa Nós temos uma Charger Tá nem nem bloqueando aqui Há, a getchar Tá nem bloqueando aqui Olha o carro O que é Eu não sei Vamos, mas não conseguia Vou sair da sua mente Vamos lá Vaider Todoigo, pessoal, esquerda E aí Não sei Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Ah, a Rochelle matou. Acabou minha bala na hora. Mano, eu vou na guitarrada aqui, mano. Acabou? Nossa, quem prejudica a TGU? O que é que eu falei, mano? Quem se proteger? Todo doido, Cris. Toma aqui, Cristian. Tá escutando a Witch? Você provavelmente vai salvar isso pra mim, mas... Tô escutando, tô escutando. Vamos! Cristian, ela tá ali. Ela tá ali. Eu vou mexer com ela e vou sair correndo. Tira, imagina ela, pelo amor de Deus. Acabou a bala. Reloading. Cara, ela é muito persistente, cara. É, né? Boa, boa. Foi boa. Mas ela foi de base muito rápido também. Tu deu a guitarrada nela ou não? Não, só tiro. Eu pensei que tu não tinha bala. Tô com 85 balas já. Daqui a pouco vai acabar, chegamos já. Caralho, lá vinha uns caras gigantes. Tô nem aí, fechei mesmo. Tô mandando o cara vindo, mano. Ele vai entrar aqui, ele vai entrar. Não vai, tem como entrar. Cara, minha arma preferida tá acabando a bala. Não tem munição no chão? Ah, que mancada, cara. É o Taz Mania, é isso aí? O cara me puxou, mano. Deixa eu curar esses erruelos aqui. Pera aí. O Dr. Nick pica-se. Fica quieto! Aí. Por que tu tá se curando, Christian? Não precisa. Ô, cura a Rochelle aí, mano. Senão vai estragar essa cura aí. Eu já tenho ele carregando. Tem mais uma cura aqui em cima, mano. Tem mais uma aqui em cima, entendeu? Aham. Ó. Olha aí. Ó. Ó, caraca. Carregamos, carregamos, hein. Carregamos os caras. Finalmente. Carregamos os caras aí. Quem aí? Os bots. Ó. Puxa, mano. Olha lá. The Witcher? Não? Witch Hunter. Witch Hunter. Matou mais especiais, olha aí. Ficou um pouco abaixo. Mano, vai estragar uma cura. Cura a Rochelle. Ah, tá se curando já. Tudo bem, o que nós vamos fazer é crossar essas brancas. Tô nem vendo vocês. Ai, que beleza. Tem muita cura, Cristian. Se cura uma vez. Vocês estão indo pra cima, né? É, em cima. O cara ainda tava lá embaixo. Eu tava lá embaixo, mano. Eu não tô ouvindo vocês, mano. Ó. Tem dois Choros dos Chaves aqui, hein. Já peguei um, pego o outro. Pera aí que eu vou pegar a cura lá de baixo. Dá, tem... Ai, mano, tem muita cura agora, velho. Mano, tem arma boa aqui. Não, já peguei a M16, já. A M16 é melhor que a. Já abri a porta. Me chamou a cara, não espera. Tudo desolido, mano. Usei um rádio pra pedir ajuda. Beleza. Tô indo, tô indo. Aperte o botão da ponta Movediça, não. É Movediça. Já apertei, mano. Todos os integrantes precisam estar preparados. Vocês são imunes? Acho que sim. Pô, a gente é imune, né, mano? Quanto de porrada que a gente leva de zumbi. Ah, não vai descer muito zumbi aqui. Mano, tu não pegou o choro do Chaves, mano. Eu vou pegar. Eu deixei essa... Eu peguei o Molotov, mano, primeiro. Ah, essa porta lá. Não fecha? Acho que não. Tem uma cura também, hein. Não vamos esquecer da cura. Lá embaixo não tem, né? Não, o jogo deu muito bônus, deu muita vida pra gente. É a última fase. É quando o jogo dá muita mala, muita vida. Meu amigo, te preparo. O que pulou junto com o negócio? Eu não sei. Não vai dar pra voltar, viu? Só pra avisar aí. Nossa, boa. Vou pegar o choro do Chaves. Meu Deus, olha aqui pra trás. Meu Deus, eles vieram do além, assim. Tipo, não tinha de onde eles virem. Eles spawnaram, mano. Spawnaram, spawnaram. Bora ver se tinha? Não tinha. Choro do Chaves. Bora, choro do Chaves. Ih, caramba. Tanki, 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 tanki. Choro do Chaves, mano. Calma. Calma. Nossa, a Rochelle matou. É muito rouba aqui, essa Rochelle, viu? Vou te contar. Reloadado. Uma bala embora. Eu tenho que me enxergar isso aqui, mano. Tá enchei tua bala, não? Reloadado. Vou encher, onde é? Reloadado. Vai lá e pega a mesma arma. Tem encher logo, né, mano? Pegou cura? Só tenho essa aqui, não tenho outra. Vou pegar. Ah, mano. Sei lá, será que eu uso a cura e pego? Temos um charger. Não, cara, não usa, não usa. Não, não, estou com a 38, tá bom. Não, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. É, vai pra 99. O Godão se tocando é muito engraçado. Nossa, esse barulho, o modo que é... É aqui em cima de casa, mano, esse barulho. Parece uma música do... Do Emily. Dá pra ir por cima, eu acho, aqui. Ih, mano. Já tô embaixo. Vamos? Isso aqui é a ponte do Brooklyn? Oh, não. Brooklyn Nine-Nine. Nossa. Nossa. Já usei o choro do chave. Ih, jovem. Boa. Já usei o choro do chave, hein. Bora. Nossa, tem muito aqui, cara. Tem arma aqui, viu? Acabando bala mesmo, hein. O que é? Não, me pegaram, Christian. Christian! Matei. Ih, me vomitaram. Nossa, vou ter que me curar. Reloadando! Cadê a arma? Cadê a arma? Ah, tem aqui em cima, tem aqui em cima, tem aqui em cima. Nossa, tem porcaria, mano. Eu vou ter que usar o choro do chaves. Peguei. Bom, pide. E aí, går. Vamos lá. Nossa, nossa. Nossa, nossa. Eu vou me curar, viu? Eu vou me curar, viu? Eu vou me curar. Vou me curar. Pega o choro do Chaves ai Pera que eu tenho uma aqui, eu vou já usar Demunição, Christian Dá pra subir Meu Deus, o cara me jogou Ai, caramba Nossa, eu morri Eu morri Mano, perdemos, tu acredita? A gente perdeu de, tipo assim De uma porrada só, ele derrubou Eu tô pendurado Derrubou os 6-3 Foi o tanque O charger Pega o cara Tá, vou pegar a M4 Vou me curar Vou pegar mais uma cura, viu Vou me curar e pegar mais uma cura Vou pegar um choro do Chaves Beleza Só vou quando tiver todo mundo pronto Não tô gostando Já? Vou jogar essa ponte Olá, Presque 7 É, bora jogar esse de Motolove ai, né? Porque... Vamos chamar a atenção primeiro a isso Nossa, ponte, né? Belém, outeiro, né? Porra Toda high-tech essa ponte Low-tech, low-tech Nossa, tu já jogou? Não Aqui, vai Pode jogar Ai, o tanque atrás Nossa, mano, namorando Coach, come on Reloadando Nossa, essa Rochelle, hein Quebrada Ela é Tem duas curas, Christian Aqui Tem, né? Agora tem só uma Agora tem só uma Agora tem só uma Agora eu estou de volta Bora, 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 bora Pegou o choro do Chaves? Peguei Estou de volta Caramba, eu estou cobrado em goos Ah, eu peguei também Nossa Estou de volta Bora, bora É Vai me curando Eu vou por cima Não dá pra eu por cima, mano Não por aqui, mas lá na frente dá Cuidado É bom arma, corra pra cor Porque não dá dano nos amigos, né? Ou dá? Dá Mentira Cuidado por o choro Nossa, Christian, me ajuda Cadê tu? Caralho, cadê? Eu vou ter que voltar pra pegar aquela cura, mano Eu peguei, eu peguei Como que tu pegou? Porque ia ficar sobrando, eu me curei sem precisar Só aquele pouquinho Cura Ah, melhor Me curei bem pleno Me deixa eu tomar mais dano aqui Qualquer coisa Bora, bora, bora Olha o gol Sai do Olha o jockey Ouvi, tô vendo, tô tentando atirar aí Isso Nossa, jogamos da ponte, zumbi Reloading Reloading Nossa Chegou o choro Não adiantou muito Ah, adiantou Ih, caramba Ai, caramba Quase eu caio, Christian Isso aqui é o choro de chave, mano Mas tem mais lá em cima Reloading 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 Somó Pronto Lembra Ai, gordão Ai, o cara me puxou Mentira Peraí Mano O gordão me prospeou E eu tô aqui Durado Muito firme Escaro Me combinou Eu vou morrer, mano Eu não sei Ei, pra onde? Eita, caramba. Eu caí e vou subir aí de novo. Vou pegar aqui. Subida aí, menina. Tem munição, viu? Eu fui lá embaixo, caiu na água. Morreu. Meu amigo, é muita loucura esse... Nossa, eu tô fazendo... Eu tô fazendo um negócio aqui, hein? Reloadando. Camila aqui. Mas eu tô miado, viu? Eu tô com uma pílula. Reloadando. Reloadando. Bora. O Elis te protegeu. Eita... Nossa. Mano, eu cheguei aqui. Ele vem em cima de mim. Nossa, ele jogou uma Preda. Ele me fechou na hora, mano. Cara, ele fechou quase limpa, velho. De longe, de onde? Mano, eu vou morrer. O cara tá me segurando aqui, mano. Alguém tem que me ajudar, pelo amor de Deus. Não, eu não consigo nem enxergar aí, mano. Obrigado. Ai, Rogério vai me curar. Eu vou me enxergar. 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 Trave teu nente! Ele queimou! Eu vou me enxergar. Eu vou me enxergar. Ele queimou. Eu vou me enxergar. eu vou entrar no caminhão tá morrendo eu vou entrar no caminhão pra me proteger a minha porta o bolso me custou nossa, todo mundo meado, a gente tem que avançar, cara bora bora, bora, bora bora, bora bora, bora protegi, protegi, hein tem que subir no ônibus acho que sim olha a Rochelle como tá lá em cima ah, tem uma escada atrás aí, bora ela me mostrou, ai quase eu volto, vai, vai, Cristian, vai não para não, mano não, eu tô ajudando ela me ajuda me ajuda nossa, te pegaram ai, eu vou cair na beirada nossa nossa essa cena ai, meu amigo meus amigos meus amigos, me ajudem mano, eu vou avançar, mano ai, vai, vamos ai, não me pegaram vale eu morri eu morri eu morri eu morri eu tô andando devagar eu tô andando devagar eu tô andando devagar eu tô andando devagar eu morri vai, vai, vai vem pro lado tu vai me atirar, cara porra, mas tem que tirar os caras atrás de ti, mano eu vou morrer, eu tô andando devagar eu tô andando devagar não vai morrer, mano ninguém vai morrer tu tá na beirola também olha aqui eu não consigo subir vai, mano vai, mano vai, mano vai ver um tanque só dando umas pedra meu Deus do céu uma em nós a gente morre esse Alice não cura a gente, mano ô, merda tô aqui fudeu pedra e gulho que vai morrer nossa, ele não morre morreu bora mano, aqui em cima cadê o helicóptero? eu morri ah, já era, já era o Alice tem que te salvar aqui não dá alguém me salvou mesmo ó o Shelly sempre bora tem um de HP, mano literalmente é pra descer eita, caraca eu caí nossa acabou, mano perdemos o Alice não usou essa cura dele esse merda nossa, mano o Alice é um merda, mano na moral o Alice é um merda 2x0 pro Flamengo eu nem vi o outro gol cara, não deixa a cura com o Alice o problema é que a gente usou e ele não, né esse que é o problema bora, se cura cara, a gente tem que ruxar e a arma vai cair pelo menos a gente já sabe o caminho o caminho é literalmente ir pra frente vou apertar logo o botão lá que demora muito pra baixar essa porra vai lá, vai lá oi 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 mano, bora pegar só o PPP a gente não volta mais, viu bora embora bora embora mais um domingão mais um domingão 3x0 mentira, não foi e aí o jogo do Remo ontem, mano nossa é emoção, né nossa tava vendo os stories do The Rocha, mano tava me estourando dele, vai sofrer que é isso já, cara o The Rocha? é que é comediante paraense sabe que é não? não não lembra daquela música do Bruno Mais, é é Amptow Funk chuchuru, chuchuru chuchu aí ele fez aquela versão oteiro tem muito cocô lembra? nossa, não, não ouvi isso, mano caralho enfim ele é remista aí ele é meio parceiro do Remo e tal aí ele vai lá pro é parceiro do Remo eu não apertei o botão, mano que isso mano, se a gente não conseguir dessa aqui a gente para, viu que já é 11 horas, mano tá bom senhor não vai dar pra jogar o cyberrump quer dizer eu vou jantar boa boa, mano atrasou um pouquinho mais a janta, né atrasou um pouquinho a run a run e a janta bora, mano bora que tá fazendo parada aí nossa, olha o fogo fogo queimou teu cabelo, viu, Cristian, hein? ah, queimou tô careca, mano nossa cuidado com as costas ah, já tem gente só corre, mano, só corre vai, 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 vai só corre, mano tá dando certo nossa nossa é muita gente 93 de vida ainda ai também, não tem três nossa tá muito mal tá me a brilhante né o cara tava ruxando eu tava na frente eu tô na frente nossa no nossa oi vai que isso cara mano a uma cama que eu parei para esperar Cuidado por tudo Tem o PPP do Chaves? Tenho Então usa Usei Você jogou do meu lado, tá? Cadê tu? Cadê tu? Nossa, ele jogou um carro em mim Morreu todo mundo, Christian Cadê tu? Agora tu morreu Muita! Muita! Nossa! A mulher é muito boa, cara Eu vou levantar ela primeiro Não, dá licença A mulher caiu aqui, mano A Rochelle matou caída, mano Tu acreditas? Onde tu tá, cara? Eu tô morrendo aqui, sem medo Cara, não deu certo a A run Mano, dá uma merda Se cura, mano Aí eu te cura, né? Aham, é O Elish foi de base, hein Avisando aqui A Rochelle já foi também Que eu não vou voltar Bora, bora que eu não vou voltar, vai Se cura, seu merda Socorre, 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 socorre Eu já te ajudei Já te ajudei Vai, 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 corre É só nós agora É só nós É só nós, vai Mano, a Rochelle não morreu Ela tá incapacitada, tu sabe, né? Mas ninguém vai levantar ela Vai, Christian, vai Tem que relou Eu tô com 43, cara Será que dá? Mano A gente tava mais ainda agora Não deu? Não deu? Tem uma galera, eu tô miado Meu Deus do céu Bora, bora Christian, eu morri Vai Vou ter que ganhar, mano Só um pouco mais Ah, esse aqui é muito difícil, não Dá licença, né, mano? Não, não A gente perdeu o negócio Ei, não deu nada Pelo amor de Deus, velho Não, esse aqui é muito difícil, né, mano? Pelo amor de Deus, velho Ah, não, ele vai me bater Eu errei o lugar? Não, ele bateu, eu voei Ah, mas tu vai morrer também, mano O Tank, mano O Tank, mano O Tank, mano Não deu Ah, não tem uma cura O Tank, mano O Tank é muito forte Ele tá indo aí Acho que ele me bateu e foi pra ir pra te matar Mano, como é que tu não morreu? Ah, só tô atrasando o inevitável Mano, no finalzinho, mano Vai entrar no helicóptero Eu tô ativando agora Vai entrar no helicóptero Eu vou galhar? Não, o Tank já abrigou Ele errou, ele errou Ele errou pra entrar agora Ai, caralho Cara, isso aqui tá impossível, mano Impossível Ah, aqui é a última nada Bora, tá bom, já chega, mano Já deu Não dá, mano Vai entrar sozinha Vai entrar sozinha? Pô Tá louco, mano Os bots são muito ruim, cara Não, bora a última, bora a última Mas é a última, hein Claro Pô, nem entendi Ah, tem que ficar todo mundo aqui fora Vem pra cá pra fora Nossa, mano Pegou o Pipipi Pegou o Pipipi? Eu não vou voltar aí Eu vim logo apertar o botão, pô Agora Ai, mano Ele não dá pra apertar o botão O Alice tá moscando O Alice é muito ruim, cara O Alice é aquele noob noob mesmo, né É, mano Parece o Azaghal, assim, jogando Tipo isso, mesmo E aí, vai tentar rushar de novo? Mas tu tem que se curar, né, cara Se não se curar, não vai dar Pera aí que eu vou jogar uma Não, não adianta E os cara vão brotar aqui, tu sabe, né? Jogou cedo, viu Só atrasou mesmo, viu Jockey 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 Obrigado, gente Eu sou um amigo Jockey 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 House Jockey Avred Jockey 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 Quem viu? Será que você tá hitsado? Será que que tá? Ai, ai, ai... Ah, ai, ai... Vá! Machete aqui! Cuidado por onde você está! Reloadando! Me desculpe! Me desculpe! Amo aqui! Não! Reloadando! Ah! Reloadando! Reloadando aqui! Estamos chegando no final, mais rápido dessa vez. Ou não. Calma, deixa ele vir. Cadê esse cara? Ele focou em mim, cara. Sai daqui! Eu vou morrer! A rocha caiu, mano. Tudo também, né? Ah, isso aqui acabou, viu? Não tem problema, não se preocupe. Não se preocupe, eu te enrolai. Quê? Quê? Tu falou? Não sei, mano. Sem saber o que eu tô falando, mano. Bora, subir. Bora, bora, bora. Eu vou meter uma adrenalina em mim, hein? Eu vou meter uma adrenalina em mim, hein? Eu meti. Ixi, o chefe de pegar era pra ter pego. Pernada. Vai ser ultra necessário ali na frente. Ah, é pra subir. Onde é pra subir? No caminhão, mano. Caraca! Odeio essa fase, mano. Nossa! Nossa, eu morri! Ah, eu tava com tanta vida, eu tava com tanta vida. Me pegaram. Vou voltar. Até a Rochelle chegar... Nossa... Acabou, mano, pra mim. Vai. Ô, Ellis, me cura, seu merda! Ô, Ellis, me cura, seu merda! Ô, Ellis, me cura, seu merda! Eu não tenho tempo nisso, cara. Seu merda, seu merda! Eu não tenho tempo! Tá andando aqui! Porra! 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 Porra, porra! 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 Porra, porra, porra! Vai, 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 que eu tô com velocidade agora. Quase eu caio, mano. Meu Deus do céu. Estou me enlou dando as minhas cenas. Eu protegi, eu protegi. E apareceu ali. Sai! Nossa, ele não deixa a gente andar pra frente. Mano, vai aparecer um time que era igual. É só ir fora. Cara, vocês zumbis. Não consigo, não consigo andar. Não consigo andar. Nem acredito. Nem acredito. Eu nem acredito. Não fica contando vitória. Munição. Sai daqui. Vai embora, Christian. Nossa, ele demora muito pra morrer. Meu Deus! Caraca! Onde é? Helicóptero, helicóptero lá. Lá pra direita. Listo, listo. Vai, vai na reta. Vai na reta. E agora? Ah, tá. Bora, Christian. Ganhamos! Ganhamos. Não! Não! Será que eu volto? Não, não vai, não. Vai, vai, vai. Entra logo. Eu te salvei. Vai! Do outro lado, cara. Entra aí. Entra, entra aí. Entra, cara. Sai daí. Nossa! Meu Deus! Cara, esse aqui foi... Nossa, amor. Nossos amigos moram de base, mano. Ah, ganhou homenagem, hein. A Rochelle. Nossa, seu queimador de pontes? Como assim? Grossa. Vai embora da Rochelle, cara. A Rochelle salvou a gente tantas vezes. Um print, um print, um print. Meu amigo. Bora ver. Uma hora e trinta e sete. Normal. Nossa, isso era o normal. Isso era o normal, mano. Eu morri três vezes. Poxa, eu morri quatro? Morri menos que vocês. Caraca. Fiquei mais incapacitado junto contigo. Ô, usei muito kit. Analgésico fui eu. Adrenalina fui eu. Desfibrilador ninguém nem vi. Bombas caseiras foram nós dois só, é claro. Molotov tu. Caraca. Jorros de vômito fui eu. Móstico opacou foi tu. Caçador tu. Golfo tu. Fumacento Rochelle. Rochelle. Esmagador Rochelle. Nossa, muito rápido. Jorros de vômito fui eu. Bruxas duas tu, uma eu. Especiais tu. Com uns Rochelle e tu. Eu. Mano, o Ellis é muito burro. Não, mas reviveu mais, hein? Olha ele, dez. É, verdade. Fala mal dele. Ele é suporte da equipe, mano. É verdade, ele é suporte. Tira na cabeça, porcentagem. Olha o Thiagão aí. Quantos zumbis foram... Foram feridos. Quantos? Não vi. Três mil e pouco. Nossa, F. É isso. É isso aí. Encerrando aqui essa... Essa run de Left 4 Dead da Ponte, né? O nome? Bridge? A gente jogou... Não, foi a... Porra, não vou lembrar agora. Tá bom. Não vamos lembrar agora, mas é isso. Encerrando aqui. Até a próxima live. Valeu. Tchau. 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 Tchau.